Então vamos lá? Bom, esse é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E essa semana aqui a gente tá num programa edição zoeirinha. Por quê? Porque estou viajando, né? Já aconteceu outras vezes que essa ardinha raiz já passou por esse momento. Então estamos aqui diretamente de Paris. Olha que programa chique, hein? Chegamos nesse nível. Estamos aqui diretamente de Paris. Falei, vou deixar o pessoal sem vídeo? Não vou deixar. Então, o que aconteceu essa semana aí? A gente teve uma semana que foi marcada pelo novo aumento da taxa básica de juros. A Selic subiu 1 ponto percentual na reunião de quarta-feira do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Foi o décimo aumento seguido na taxa Selic. A taxa acabou sendo fixada em 12,75% ao ano. É a maior taxa aí dos últimos anos, né? Tá realmente uma taxa muito elevada. Algumas pessoas estavam me perguntando, Raul, o que isso impacta na vida do investidor comum? Cara, fica pensando o seguinte. O cara que tem 10 mil reais ali, então ele vai lá, sobe o dinheiro dele inteiro para o Tesouro Selic sem nenhum tipo de risco, podendo resgatar a hora que ele quiser. E a gente está falando dele receber ali 1.275 reais sem fazer absolutamente nada. Você acha que esse cara vai querer se expor em fundo imobiliário, em ações com risco de perder dinheiro? As pessoas não entendem esses conceitos complexos de descontar a inflação e tarará, e que fundo imobiliário não está exposto à mesma regra do que está exposto ao Tesouro Selic. Ele não entende que ações têm um crescimento no longo prazo maior. A pessoa quer saber de quanto ela vai ganhar nesse ano. E nesse caso aqui, isso desestimula completamente a Bolsa de Valores. O Copom também projetou aí uma inflação de 7,3% em 2022 e de 3,4% no fim de 2023. Acho simplesmente impossível dessa meta ser batida. A gente está falando aí de inflação em um mês só, né? A gente vai, inflação do mês de abril, superar em muito os números que ela poderia estar para a gente falar de uma inflação de 7,3%, mas é a meta, né? Eles nunca acertam. Então, se coloca isso aí, não sei para quê, porque realmente está muito distante dos fatos reais do país. No mesmo dia, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, o FED, ele aumentou a taxa básica dos juros nos Estados Unidos em meio ponto percentual. Isso aqui cria um estímulo também lá nos Estados Unidos para a mesma coisa que aqui. Então, a gente está vendo internacionalmente acontecer o mesmo efeito. A inflação nos Estados Unidos também está extremamente descontrolada. Com isso, os juros por lá ficaram aí em 0,75% e 1%. Foi a maior alta em 22 anos na nova tentativa do Federal Reserve de conter também a inflação, para você ver que não é um problema só brasileiro, né? É um problema que está internacional nesse caso. Tivemos mais provocações aí da Rússia com o Ocidente, o que mostra que o fim da guerra na Ucrânia pode estar longe, né? O endurecimento das medidas restritivas da China, que implantou o zero Covid para tentar conter o novo avanço do coronavírus. Parabéns aí para a China, né? Vamos tentar conter dessa vez ainda por aí, porque por aqui as coisas começaram a melhorar. Não estão pedindo, inclusive, nem nada, cara. Você viaja aí agora só com aquele palitinho lá, aquele exame do palitinho. Para entrar aqui, eu trouxe o meu examezinho do Covid. Não me pediram, tá? Não vai confiar nessa, porque falaram lá que pediria ou o exame ou as vacinas. Eu tenho as vacinas, mas tinha lá o certificado brasileiro. Não me pediram absolutamente nada na entrada. Então, você que é sardinha raiz, antes da gente começar o giro mesmo de fato, porque esse aqui foi só o resumão da semana, que é coisa nova. A gente acrescentou aqui. Vocês têm que estar vendo que o programa está evoluindo. Aí você já pode deixar aquele like na confiança. Na verdade, eu espero que você já tenha deixado, né? O sardinha raiz. Deixa o like mesmo antes do vídeo começar. E se você não é um sardinha raiz ainda, você não precisa dar um like agora. Pode ficar tranquilo. Você vai no seu tempo. Na hora que você vê alguma notícia que te acrescentou alguma coisa, você deixa o seu like. A gente começa aqui, então, pelo índice Bovespa. Ele abriu a semana com 107.876 pontos e fechou com 105.134 pontos. Uma queda de 2,54% na semana. Uma queda linda, né? O dólar fechou aí a semana valendo R$5,08. Uma alta de 2,19% a R$5,00 mesmo, galera. Voltamos para os R$5,00. Lá atrás, quando ele começou a cair, a gente conversou um pouco de que essa alta podia não ser a alta mais definitiva do mundo. Muita gente queria que ela fosse. Eu também queria que ela fosse, né? Que aquela queda do dólar fosse verdadeira, que a alta do Ibovespa fosse. Mas a gente sabia que no ano de eleições, a gente já fez todo aquele vídeo explicando, né? Sobre as relações ali que a gente tem. A gente sabia que poderia acontecer esse certo desequilíbrio. Nada é certo, né? Mas também a gente sabia que poderia rolar. E agora, antes da gente falar sobre ações especificamente, essa coisa toda, a gente precisa dar aquela contextualizada. A gente está na semana de liberação dos resultados. Para você que é novato aqui no giro da Bolsa, existe um período, né? Que é a Bolsa de Valores, umas duas semanas, três semanas, que a gente fica falando muito sobre os resultados do trimestre passado. A gente está exatamente vivendo esse período agora. A maior parte das empresas já começaram a liberar os seus resultados. Então, a gente vai focar nisso aqui agora. E só nessa semana, a gente teve mais de 40 empresas divulgando os resultados do primeiro trimestre de 2022. A gente vai falar aqui algumas das principais. Se você quiser alguma que não foi mencionada, cara, simplão. Só comenta aqui para a gente, ah, eu quero o resultado da empresa tal que a gente traz, tá bom? Se tiver um comentáriozinho, a gente já coloca no vídeo. Petrobras, PTR3 ou PTR4, né? A gente começa falando aí da gigante petróleo, divulgou os resultados dela. A receita líquida foi de R$ 141,6 bilhões no primeiro trimestre. Foi 64,4% acima dos R$ 86 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Na comparação trimestral com o trimestre anterior, a alta foi de 5,6% frente aos R$ 134 bilhões no quarto trimestre de 2021. As despesas operacionais foram de R$ 11,1 bilhões, praticamente a mesma na base anual. O EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou em R$ 77,7 bilhões, 58% acima dos R$ 48,9 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Com isso, o lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 foi de R$ 44,5 bilhões, ou seja, 37 vezes ou 3.718% maior que o registrado no primeiro trimestre de 2021, que foi de R$ 1,1 bilhão. O resultado ficou acima do consenso de qualquer casa de análise, e a maioria delas projetava um lucro ali entre os R$ 35,37,38 bilhões ali. Então, a gente acaba vendo que a Petrobras superou todos esses números. Com isso, a Petrobras anunciou que vai pagar R$ 48 bilhões em dividendos aos acionistas nos dias 20 de junho e 20 de julho. Nos dias 20 de junho e 20 de julho. No total serão pagos R$ 3,71 para cada ação ordinária e preferencial da empresa. Então, a empresa fechou com alta de 9,58% na semana a R$ 33,06. Raul, que história é essa? Que loucura, meu Deus, a Petrobras está lucrando loucamente. De fato, a Petrobras tem apresentado números muito consistentes, mas lembrando, ela é uma empresa comoditizada, as commodities são cíclicas, ela está numa situação do petróleo ali muito bom, ela está numa situação onde o governo não interferiu ainda na paridade de preço internacional, já expliquei aqui no negócio do vídeo da gasolina, por que ela estava tão cara. Essa situação pode não se manter, eu não considero a Petrobras uma empresa interessante para investimento, principalmente por conta dessa influência que o governo tem nela. E uma coisa que muita gente não entende, quando a gente fala que a Petrobras lucrou esse tanto, a gente fala, nossa, os acionistas, o maior acionista da Petrobras é exatamente o governo. Então, esse dinheiro deixa de sair do nosso bolso, deixa de ser imposto saindo do nosso bolso. O governo recebeu uma bela pancadinha aqui com essa empresa. A gente tem aqui também a PetroRio, a Prio 3. A PetroRio é a maior produtora independente de petróleo no Brasil, com foco na produção e exploração de petróleo e gás natural. E também divulgou os resultados dela do primeiro trimestre de 2022. A gente vem aqui para os principais destaques, porque é o que vai dar tempo de falar aqui, porque são muitas empresas hoje. A receita líquida dela foi de 309,6 milhões de dólares no período, uma alta expressiva também, de 159% na comparação com os três primeiros meses de 2021, quando a receita total ali foi de 119,6 milhões de dólares. As despesas gerais e administrativas totalizaram 13,1 milhões de dólares no trimestre. Isso representa um aumento de 39% na comparação com o ano anterior. O EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, é importante você decorar esses indicadores, porque nem sempre eu consigo ficar lembrando eles em todo vídeo. Esse vídeo aqui eu coloquei uma fixação maior, mas nem sempre eu fico trazendo toda hora. Então o EBITDA ajustado da empresa é o que a gente chama de lucro operacional. Quando a gente olha para o EBITDA, o que a gente está querendo saber é quanto a empresa lucrou com a operação dela de fato, antes do dinheiro que ela recebeu de juros, antes de pagar os impostos, antes de considerar a depreciação ou amortização dos bens dela, toda aquela coisa. Então foi de 228,6 milhões de dólares, um aumento de 179% na comparação anual. Já a margem EBITDA ficou em 74%, alta de 5 pontos percentuais, frente ao primeiro trimestre de 2021. Assim, a PetroRio teve lucro líquido de 223,4 milhões de dólares no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo de 12 milhões de dólares na base anual do primeiro trimestre de 2021. O resultado financeiro ficou negativo em 6,7 milhões de dólares, mas o caixa líquido fechou o mês de março 44% acima do mesmo período do ano passado, com um total de 348 milhões de dólares. Então, com a notícia, a ação subiu 0,38% na semana, fechando em R$ 26,50. Ela tinha fechado com alta até maior lá por volta do dia 5, na quinta-feira, mas aqui para o final da semana ela acabou caindo e perdendo um pouco dessa atração que ela tinha ganhado na semana. A gente vem aqui agora para o bancão, o Bradesco, o bichão, o cara preta, o brabo, a BBDC 4. Na quinta-feira a gente teve a divulgação dos resultados do Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do país, com mais de 70 milhões de clientes e 32 milhões de correntistas. Briga ali pau a pau com o Itaú. Ora um é o maior banco do Brasil, ora outro é o maior banco do Brasil, número de clientes, etc, privado. Se a gente for considerar em número de clientes absoluto, sempre a gente tem o banco do Brasil. Então, os principais destaques aqui que a gente observa no Bradesco, a receita de prestação de serviço foi de R$ 8,6 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 6,7% na comparação ano a ano. Tinha sido de R$ 8 bilhões no primeiro trimestre de 2021. As despesas operacionais foi de R$ 11,7 bilhões comparado com R$ 11,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Um aumento de 4,4%. Aqui a gente tem dois dados importantes de serem analisados. A receita da prestação de serviço, ela foi menor. Isso já era previsto. A gente teve a implementação do PIX, a gente teve a implementação de um monte de coisa que tirou lucro dos bancos ali nesse lado da receita. Agora, a gente tem também um aumento da despesa operacional. E aqui, muita gente esperava ver já uma diminuição na despesa operacional. Só que existem alguns detalhes aqui que, se a gente se aprofundar, a gente consegue entender um pouco melhor o que aconteceu. Quando o Bradesco teve aquele primeiro movimento dele de começar a digitalização, ir para um lado mais digital, a gente teve um cenário onde ele começou a demitir pessoas. Então, não sei se vocês se lembram, a gente teve um custo administrativo ali subindo e tal, muito por conta dessas demissões em massa que o Bradesco fez, o Itaú fez, todos esses bancões fizeram ali, se aproveitando um pouco dessa situação da onda do PIX, da onda das pessoas estarem em casa. Eles tiveram, então, uma demissão em massa. E com isso, a gente espera, no longo prazo, ver uma queda nas despesas administrativas, etc., desses bancos. Agora, uma alta na despesa operacional? Sim, natural. Se essas empresas começam a fazer investimentos muito mais focados no atendimento digital, se elas começam a comprar tecnologia, se elas começam a fazer esse atendimento, no primeiro momento, a implementação de uma ferramenta nova, ela sempre tem um preço maior para a empresa. Aí ela vai se pagando, obviamente, à medida que vai tendo um desenvolvimento dessa ferramenta e que ela começa a entrar em implementação. Então, isso aqui, de certa forma, já era esperado, tá? Então, não tem novidade aqui. Como resultado, o Bradesco teve lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões no primeiro trimestre, com alta de 4,7% em relação ao mesmo período de 2021, que foi de R$ 6,5 bilhões. O lucro líquido contábil ficou em R$ 7 bilhões, uma alta de 13,9% na base anual. O consenso do mercado era de um lucro de R$ 6,7 bilhões. O dividend yield do primeiro trimestre ficou em 4,5%. A PDD expandida, provisão para devedores duvidosos, aumentou 23,8% na comparação anual e bateu R$ 4,8 bilhões no trimestre. E a base de clientes do Bradesco aumentou 5,8%, chegando ao total de R$ 74,8 milhões. Destes, R$ 21 milhões estão nas operações digitais, Next, Bits e Digio. Então, aqui é muito interessante, o Bradesco comprou muitos desses bancos digitais, ele está tentando entrar nisso, mas eu devo dizer que, na minha opinião, nenhum dos bancos, dos bancões ainda, conseguiu clientes do digital da forma correta. E eu nem sei se isso é a coisa mais interessante do mundo. É um pouco de, se tem um veneno que está ali matando um pouco na nossa linha e tal, em vez de combater o veneno de alguma maneira, vamos também acrescentar doses de veneno dentro da nossa empresa. Não sei se é o ideal, porque esses bancos até agora não se mostraram lucrativos, mas foi a solução do Bradesco, a gente vai ter que esperar para ver, por enquanto é só opinião, acho que pode dar certo no longo prazo, não sabemos ainda, mas os números não são grandes, as empresas também não são grandes, elas não são amadas pelos clientes, essas que estão dentro dos bancões, pelo menos ainda não. E a gente vê aí 0,66% de alta nas ações, fechando a R$ 18,10. Outra gigante aqui do setor financeiro, já foi uma grande empresa para a Bolsa, já foi uma grande pagadora de dividendos, hoje amplamente criticada, como o mercado esquece as próprias coisas, as próprias tendências que o mercado cria. E a gente vem aqui falar de Cielo, Ciel 3. Ela sempre teve muito lucro, mas agora ela teve um aumento na concorrência e está enfrentando certa dificuldade, não fez os ajustes que deveria. E a gente fala aqui de coisas que a Cielo poderia fazer há muito tempo, mas ela é uma empresa controlada pelos bancões. Então, no fim das contas, ela não tem muito o que fazer sem abalar eles. E aí ela não vai fazer nada, porque ela não vai abalar eles. Se ela tivesse se convertido em um banco digital especialista em pequenas e médias empresas, ele já tinha virado uma loucura. Então, a empresa é especializada em meios de pagamento, atende desde empreendedores individuais até grandes varejistas e conta com 1,2 milhões de clientes ativos. E conta com 1,2 milhão de clientes ativos. O resultado trimestral foi divulgado na terça-feira e traz o seguinte destaque. Receita líquida somou 2,7 bilhões entre janeiro e março, com leve alta de 1,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. O EBITDA totalizou 711,5 milhões de reais, um aumento de 16% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que foi de 613,6 milhões de reais. A margem EBITDA ficou em 25,8%, uma alta de 3,2 pontos percentuais, e a margem líquida foi de 9%. Como resultado, a Cielo reportou um lucro líquido de 184,6 milhões no primeiro trimestre, o que representa uma queda de 23,5% na base anual de 241,3 milhões em 2021. A empresa explicou que essa queda grande foi registrada por causa de efeitos não recorrentes que puxaram para cima os resultados do ano passado. Se considerarmos somente o resultado recorrente do primeiro trimestre desse ano, a Cielo contabilizou um aumento de 36% nos lucros, atingindo um total de 184,6 milhões de reais. A Cielo acabou caindo com esse resultado, 6,33%, obviamente, fechando a R$3,11. Não foi um número bonito. Agora, o negócio é o seguinte, cara. Muita gente acaba não entendendo aqui qual que deve ser a estratégia para poder entrar numa empresa dessa. Se ela se tornou uma empresa horrível de repente, você está na sua carteira, você tem que vender. É um cenário desastroso? É claro que não. Se você respeitou desde sempre os limites de segurança, os limites de exposição, se você faz um balanceamento de risco, talvez você consiga ainda estar em Cielo, mesmo com esse risco todo, e você conseguiu se livrar de boa parte do impacto que isso pode ter causado. Você pode ter abaixado demais o seu preço médio, você pode ali esperar que talvez essa empresa se recupere. A gente não está falando de uma empresa ainda deficitária, é muito longe disso. Então tem outras coisas ali que você precisa estar acompanhando quando você vai entender esse tipo de resultado. E aí, o que eu vou te chamar? É óbvio, né? Se você quiser realmente aprender a investir do jeito certo e tudo, antes da gente continuar aqui, pausa esse vídeo, abre aqui, www.auvp.com.br. No dia 21, agora de maio, começa a próxima turma da UVP. Então, se você quiser ir agora lá se matricular, é o que eu te recomendo fazer. Vai ser sensacional, você vai conseguir aí se organizar de maneira impecável para que você consiga fazer a sua estratégia, consiga realmente viver, quem sabe, dos dividendos aí, consiga viver dos lucros sem precisar trabalhar, fazer uma geração de renda passiva. Então é isso, eu iria agora, se fosse você, www.auvp.com.br, vai aprender a investir no Brasil e no mundo. Mas é claro, isso só vale a pena se você está investindo em mais de 300, 350 reais todos os meses, senão não vai ser o ideal para você. Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, ela divulgou também os resultados dela do primeiro trimestre, na quarta-feira. A empresa atua aí em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração de minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada, linhas de produtos siderúrgicos de alto valor agregado. Além da mineração e siderurgia, a CSNA também tem atividades nos setores de energia, cimento e logística. É uma empresa muito grande mesmo brasileira, uma gigante nacional. E a gente vem aqui para os destaques dela do primeiro trimestre, que acaba impactando quase o mercado todo. Dá para a gente ter uma base aqui de o que está acontecendo no mercado brasileiro com ela. A receita líquida foi de 11,7 bilhões de reais entre janeiro e março, isso representa uma pequena queda de 1% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que tinha sido de 11,9 bilhões de reais. O EBITDA ajustado somou 4,7 bilhões, com queda de 19% frente ao primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA atingiu 39,1% no período, frente aos 48,7% registrados no primeiro trimestre de 2021. O volume de aço atingiu 1,1 milhão de toneladas no primeiro trimestre, um montante de 12% na base anual. Como resultado, a CSN contabilizou um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no primeiro trimestre, queda considerável de 76% em relação ao mesmo período de 2021, de 5,7 bilhões de reais. Cara, qual foi o resultado disso para a ação? Ela teve uma queda de 1,58%, não foi relacionada especificamente ao resultado. No dia da liberação do resultado, ela até subiu, e depois ela apresentou uma queda, como você pode ver nesse gráfico aí. Então, não foi um número horrível para ela, não. Aqui, entrando especificamente no setor elétrico, a gente tem aqui ISACETEP, TRPL4, a empresa do ramo de energia controlada pela Eletrobras e pela ISA, um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina. A companhia é responsável, para vocês terem uma ideia, pela transmissão de 92% da energia consumida no estado de São Paulo e 30% de todo o Brasil. É gigante. Aqui a gente consegue entender se as indústrias estão consumindo mais energia, se não estão. A gente consegue entender tudo olhando esses resultados. É por isso que é importante vocês começarem a encaixar isso na cabeça de vocês. A gente acaba sabendo o que esperar dos outros resultados das outras empresas, baseado nessas empresas que estão em setores estratégicos. Então, ela está presente em 17 estados e soma mais de 21 mil quilômetros de linhas de extensão. Quais são os destaques? Uma receita líquida de R$ 715 milhões, o que representa uma queda de 16% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que foi de R$ 852 milhões. O EBITDA dela foi de R$ 532 milhões, uma queda de 23,7% na base anual, que era de R$ 697 milhões no primeiro trimestre de 2021. A margem abígida ficou em 74,4%, uma diminuição de 7,4 pontos percentuais ano a ano. Assim, a Iza Cetep teve um lucro líquido trimestral de R$ 112,5 milhões no primeiro trimestre de 2022. Merrequinha, né, Iza? O que é isso? O resultado foi 63% menor na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que tinha sido de R$ 308 milhões. A dívida líquida subiu 5,4% para R$ 7 bilhões, depois da empresa receber em março um novo empréstimo do BNDES no valor de R$ 227 milhões. É isso, né? Caramba! Caiu aí 4,38%, fechando a R$ 24,21. Famosa chulapada, o que é isso? E a gente vem aqui para a EDP Brasil, ENBR3, ainda no setor elétrico, para a gente conferir essa história aqui, né? Será que foi só a Iza que se fechou ou é o setor? A Rodem Produz aí distribui e fornece energia para 11 estados brasileiros, tem capacidade instalada para gerar 2,9 gigawatts com seis usinas hidrelétricas nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Amapá. A empresa é controlada aí pela EDP Portugal, uma das principais operadoras da Europa no setor de energia. Vamos destaque aí do primeiro trimestre, né? Receita operacional líquida, a EDP alcançou R$ 2,3 bilhões entre janeiro e março, com alta de 11% na comparação, com o mesmo período de 2021, de R$ 2,1 bilhões. O EBITDA ajustado subiu 32% no primeiro trimestre de 2022, fechando em R$ 1 bilhão. Como resultado, a EDP Brasil reportou lucro líquido ajustado de R$ 386 milhões no primeiro trimestre. O montante é 20,4% maior em relação ao primeiro trimestre de 2021, que foi de R$ 320 milhões. Já o lucro antes do ajuste por ativo financeiro indenizável, o famoso VNR, transmissão IFRS, e lucro regulatório de transmissão e prêmio de risco, bateu R$ 522,7 milhões, um aumento de 5,4% na base anual. Entre os motivos para alta no lucro, a empresa destacou o aumento da atividade econômica e o reconhecimento de indenizações e reajustes tarifários ocorridos no final de 2021. Então, uma aqui está dizendo claramente, olha só, estamos melhorando, né? A gente tem um aumento na atividade econômica no Brasil. Ficamos felizes. Era isso que a gente queria saber. Vocês poderiam só pôr essa linha. As elétricas todas precisam pôr essa linha. Teve aumento, não teve aumento. Fechou aí a semana, então, com 0,71% de alta, a R$ 21,34. Muito bom, NBR. Parabéns aí para vocês. E a gente vem para a Engie Brasil Energia, Engie 3. Estou aqui na sede desses agabuntão. Estou perto, na verdade, né? Que é aqui por perto da sede deles. Então, vou lá, vou lá ver como é que é a porta lá para vocês depois. Vou ver se eu acho um dia na semana aqui para ir lá. Então, para fechar aqui o setor elétrico, né? A gente está falando aqui da maior empresa de energia elétrica privada do Brasil, tá? Também atua na geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e outras soluções energéticas. Para o cara que quer investir em energia, mas não quer setor público envolvido, resta somente Engie, tá? Então, é a maior, né? Tem 69 usinas de operação que são responsáveis por 6% de toda a capacidade de energia elétrica apertada no mercado brasileiro. No primeiro trimestre, a gente viu aí uma receita operacional líquida de R$ 3 bilhões, o que representa 5,8% sobre o primeiro trimestre de 2021, que foi de R$ 3,2 bilhões. O EBITDA ajustado ficou em R$ 1,8 bilhão. O valor é 8,1% superior aos R$ 1,7 bilhão registrados no primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA ajustada também aumentou, fechando em 61,3%. E, em 2021, o percentual tinha sido de 53,5%. Assim, a Engie teve um lucro líquido de R$ 645 milhões, com um crescimento de 21,9% sobre o primeiro trimestre de 2021, que tinha sido de R$ 529 milhões. Em 28 de abril, a empresa aprovou, então, a distribuição de dividendos complementares referentes aos lucros de 2021 no valor de R$ 549,8 milhões, ou R$ 0,67 por ação. Ah, eu tenho, vou ganhar. As ações ficam em dividendos a partir da próxima quinta-feira, no dia 12 de maio, ainda dá tempo para você, mas a data de pagamento ainda não foi definida. Quedinha, então, 0,26% de queda na semana, a R$ 41,67. Ela tinha tido um picozinho de alta ali, porque depois o pessoal desanimou. Então, a BEV também é a ação que também faz parte da nossa carteira. A BEV3, vocês já assistiram o vídeo da nossa carteira, e eu estou falando da nossa carteira, porque é a carteira que eu divulgo aqui publicamente. Mas o dinheiro é só meu. Empresa fundada em 1999, resultado da fusão entre a Brama e a Antártica, grande 3G Capital, Cicupira, Lehmann e Teles, o trio aí que deu muito dinheiro para o Brasil. Então, hoje a empresa é dona de 32 cervejarias e outras 30 marcas de bebidas, não necessariamente alcoólicas, tá, pessoal? Já não se animem. Tem 100 centros de distribuição direta no Brasil, está presente em mais de 18 países. Vamos para o resultado que ela teve na quinta-feira. Inclusive, ela é dona da BEX, muita gente não sabe o que está concorrendo amplamente com a Heineken, que estava tomando pau antes. A receita líquida foi de R$ 18,4 bilhões entre janeiro e março, resultado 10,8% maior na comparação com o mesmo período de 2021, tinha sido R$ 16,6 milhões. O EBITDA ajustado aumentou 3,7%, totalizando R$ 5,5 bilhões. Já a margem EBITDA caiu de 32% para 30% na base anual. Como resultado, a Ambev reportou um lucro líquido ajustado de R$ 3,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa uma alta de 29% em relação ao primeiro trimestre de 2021, que tinha sido de R$ 2,7 bilhões. A Ambev fechou a semana com 7,20% de queda a R$ 13,53. Excelente, aí vai dar para aportar mais gostoso ainda, porque caiu mesmo. Então, para fechar aqui, a gente vem para a última gigantona. E aí, depois disso, a gente vai falar os resultados de forma curtinha, que é um quadro novo que a gente vai tentar aqui, só fazer vários resultadinhos curtos, assim, rapidão na porraderia. Então, a Gerdau, para fechar como resultado em destaque, a gente tem aqui a maior produtora de aço, divulgou os resultados na quinta-feira. A empresa tem usinas em 12 países, é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais para o setor automotivo global. A receita líquida da Gerdau somou R$ 20,3 bilhões nos três primeiros meses desse ano, alta de 24% na comparação com o mesmo período de 2001, que tinha sido R$ 16,3 bilhões. O EBIT ajustado subiu 35% na base anual, foi de R$ 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 5,8 bilhões nos três primeiros meses desse ano. A margem em EBIT da ajustada subiu de 26,4% para 28,7%. Assim, a Gerdau registrou um lucro líquido de R$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre, o número é 19% maior que os R$ 2,4 bilhões registrados em 2021. Como com os resultados do primeiro trimestre, a empresa aprovou na quarta-feira a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 973,5 milhões, ou seja, R$ 0,57 por ação. Lembrando, juros sobre capital próprio não mudam nada em relação a dividendos, exceto o imposto que é pago pela empresa, já vem recolhido para você. Você paga, na verdade, é uma pessoa física, mas já vem descontado, então você não tem que pagar nada, é só declarar do mesmo jeito. O pagamento vai ser feito no dia 25 de maio para quem tiver comprado ações até o dia 16. A Gerdau remunera as acionistas com, no mínimo, 30% do lucro líquido ajustado, por isso, ela acabou subindo a semana 1,22%, fechando a R$ 28,20, tá bom? Faz sentido, bons números. E a gente vai inaugurar esse quadro novo no giro, e a gente vai divulgar aqui o resultado de todas as outras empresas que também divulgaram os resultados na semana, mas que não são grandes o suficiente, ou às vezes não estão puxadas por vocês o suficiente para dar um destaque ali, porque a gente tenta trazer aqui aquelas que tiveram um resultado muito diferentão, muito específico, mas a gente vai puxar aqui para vocês agora a somatória do resultado, só com lucro e quanto fechou a ação depois disso. Então, resultado de um curto que a gente chama aqui, não vai ter o principal destaque, mas tem o lucro para você saber se está lucrando, se não está aquela coisa bonita. Então, Metalúrgica Gerdau, GOAU4, lucro R$ 2,9 bilhões, a ação fechou a R$ 11,64, com 2,46% de alta na semana. AES Brasil, AES B3, lucro R$ 71 milhões, a ação fechou a R$ 10,71, com queda de 3,8% na semana. Fleury, FLRY3, lucro de R$ 110 milhões, a ação fechou a R$ 13,93, queda de 3,33% na semana. Banco PAN, BPAN4, lucro R$ 195 milhões, a ação fechou a R$ 8,49, a uma queda de 8,51% na semana. Suzano, lucro R$ 10 bilhões, a ação fechou a R$ 51,80, lucro de 5,47% na semana. Petróleo, RRRP3, lucro R$ 335 milhões, a ação fechou a R$ 44, queda de 4,35% na semana. Marfrig, MRFG3, lucro R$ 109 milhões, a ação fechou a R$ 16,04, queda de 14,64% na semana. Klabin, KNBN11, lucro R$ 875 milhões, a ação fechou a R$ 22,37, alta de 7,08% na semana. Marco Polo, Pomo 4, lucro R$ 98 milhões, a ação a R$ 2,72, com alta de 1,49% na semana. Pekar 3, Pão de Açúcar, lucro R$ 1,4 bilhão, a a ação fechou a R$ 20,80, com alta de 2,21% na semana. Lojas Renner, lucro R$ 191 milhões, a ação fechou a R$ 24,24, alta de 2,24% na semana. Irani, Rani 3, lucro R$ 112 milhões, a ação fechou a R$ 7,14, alta de 10,70% na semana, uma das maiores altas da semana. Unidas, Lacan 3, estava esperando a fusão com a Localiza, lucro R$ 220 milhões, a ação fechou a R$ 22,99, queda de 2,42% na semana. Arezzo, a RZZ3, lucro R$ 57 milhões, a ação fechou a R$ 82,20, queda de 6,61% na semana. Alpar Gatas, Alpa 4, R$ 139 milhões, o lucro dela, a ação fechou a R$ 21,23, 9,04% na semana, também destaca aí da semana. Sanepar, SAPR11, muita gente estava esperando para saber como é que seria. Então, lucro R$ 291 milhões, a ação fechou a R$ 19,20, queda de 3,42% na semana. TOTOS, gigante da tecnologia, está bem complicada a situação. Teu até S3, lucro R$ 85 milhões, a ação fechou a R$ 27,25, queda de 12,83% na semana. TIN S3, lucro R$ 419 milhões, a ação fechou a R$ 13,33, queda de 1,26% na semana. Tem a notícia aí que a gente está esperando da absorção de parte da operação da Oi por ela, já saiu a notícia, vamos ver como é que vai ser os resultados depois dessa notícia. Raia Drogazil, RADL3, lucro R$ 153 milhões, a ação fechou a R$ 19,02, queda aí de 9,43% na semana. Movida, Move3, lucro R$ 258 milhões, a ação fechou a R$ 15,55, queda de 10,65% na semana. Eco Rodovia, Eco 3, lucro R$ 17 milhões, a ação fechou a R$ 5,88, queda de 14,91% na semana. CAB3, prejuízo, C&A, R$ 152 milhões em prejuízo, a ação fechou a R$ 3,51, 20% de queda na semana, 20,05%. Rumo, Rail 3, prejuízo, R$ 68 milhões, a ação fechou a R$ 15,35, 6,17% de queda na semana, tem feito grandes investimentos, era natural que viesse prejuízo, não sei se desse tamanho. Omega Energia, Mega 3, prejuízo, R$ 96 milhões, a ação fechou a R$ 10,09, com queda de 6,23% na semana. Então, o giro da bolsa de hoje foi só, não colocamos nada internacional, não teve nada relevante assim, que justifique para o pequeno investidor a alegria de acompanhar esses resultados. Se quiser acompanhar mais da viagem, que está rolando espetecular no Instagram, eu estou postando arroba o Raul Sena gostosão, não, mentira, está só o Raul Sena mesmo, o Instagram, ele costuma ser falso, então estava o gostosão. Beijo, tchau.